Por favor, explique mais detalhadamente o que é o óctuplo caminho. O óctuplo caminho é a educação holística, ou treino do corpo, da fala e da mente, que culmina no despertar. O entendimento correto refere-se às crenças, visões, ideias, valores que estão em harmonia, como a forma como as coisas são. Inicialmente, os seus elementos mais importantes são a confiança na capacidade humana para se iluminar e lei do cama. O pensamento correto refere-se aos pensamentos consistentes com a visão correta. Caracterizam-se por uma ausência de pensamentos indesejáveis, em particular os do tipo sensual, hostil ou cruel. O pensamento correto inclui a aspiração de se libertar de todas as aflições interiores e alcançar os pensamentos de bondade e compaixão. O discurso correto é um discurso verdadeiro, útil e intemporal, corteza e gentil na sua intenção. É um discurso livre de mentira, rudeza, calúnia e maledecência. A ação correta refere-se a ações que não prejudicam o próprio nem os outros. Basicamente, tem que ver como abaster-se de matar, roubar, ter má conduta sexual. O meio de subsistência correto significa sustentar-se de forma a não se prejudicar a si próprio nem aos outros. Mas formas de ganhar a vida, enunciadas nos textos, incluem vender armas, seres humanos, carne e peixe, drogas e venenos. O esforço correto refere-se a tentar, evitar que cheguem à mente pensamentos e emoções inadequadas, reduzir e erradicar pensamentos e emoções inadequados que já tenham chegado à mente, introduzir antecipadamente na mente pensamentos e emoções adequados, manter e desenvolver pensamentos e emoções adequadas já presentes na mente. A consciência correta refere-se a manter uma consciência alerta, serena e confiante, no momento presente, em particular, no corpo humano, sob o aspecto em que afeta a experiência, agradável, desagradável ou neutro. No estado mental, nos fenômenos mentais, em como se relacionam como caminho para o despertar de Buda. A concentração correta refere-se à estabilidade interior, à clareza e à paz experimentada nos quatro estágios da absorção meditativa, ou jhana. O primeiro jhana é caracterizado pelos cinco fatores jhana. Uma sustentada atenção inicial, manutenção da atenção no objeto de meditação, entusiasmo, felicidade e focagem da mente. Consoante, a mente se torna mais refinada. Os fatores mais densos de jhanas desvanecem-se. O segundo jhana é alcançado com o esvanecer da atenção inicial. Ao desaparecer, o entusiasmo assinala-se o atingir do terceiro jhana. Com a perda da felicidade, a mente entra no quarto e mais subtil estado de jhana, que se distingue pela inabalável equanimidade. Com a perda da felicidade. Obrigado.